Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E estamos de volta aqui no Notion. Já abri aqui numa página de template, como vocês podem ver. E sim, estou voltando com os templates. Finalmente consegui resolver o probleminha que eu tinha lá no meu site para poder publicar templates. E o template dessa vez é o Updash. Esse template aqui, ele nasceu até recentemente por conta de algumas mensagens que eu recebi no Instagram e teve até um comentário aqui também no YouTube. Que foi do meu vídeo sobre como criar barras de progresso no Notion. E essas pessoas que entraram em contato comigo estavam perguntando se dava para elas usarem essa barra de progresso para acompanhar objetivos. Como é que elas podiam fazer para quando você completasse tarefas de um objetivo, essa barrinha fosse atualizada. Ou seja, basicamente você teria, vamos dizer assim, uma meta e essa meta tem várias ações associadas a ela. Então você tem que fazer tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, por exemplo. E aí se você cumprir uma dessas 4 tarefas, você cumpriu 25% da meta, né? Já que é uma de 4. Se você cumpriu duas tarefas, você cumpriu 50%. E aí a ideia é conseguir atualizar a nossa barrinha de progresso baseado nisso, baseado em quantas tarefas você vai fazendo, tá? Então não é só uma tabela com os números dando o valor lá para a barrinha e aumentando. É realmente ele pegar os dados de uma outra tabela e ir calculando automaticamente isso, sem você precisar ficar entrando os números, né? E aí eu criei esse template para ajudar quem estava me pedindo aí e talvez seja útil para outras pessoas que estejam procurando isso, tá? Esse aqui é o Updash. E aí, ó, ele é bem simples, tá vendo só? Só tem essas duas seções. E você pode incrementar ele do jeito que quiser. Eu vou apresentar aqui para vocês como é que ele está funcionando agora, dessa forma simples, e o que você pode mexer e fazer, e aí você pode viajar do jeito que você quiser. Então eu tenho duas seções aqui, ó, eu tenho a seção de metas e a seção de ações, tá? Então você tem metas, objetivos, e você tem atividades, tarefas associadas a isso. Então para cumprir esses objetivos aqui, você tem as tarefas. São ótimos objetivos aqui, ó, atualizar o seu Death Note e se tornar um mestre Pokémon. Eu achei isso aqui muito fenomenal. Mas vamos lá. Tenho essas duas metas aqui. Você pode ver, ó, que ela já tem a barrinha de progresso, né? E eu tenho aqui uma que está a 20% e o outro que está a 100%, ou seja, seria ele completo. Para isso, para explicar como é que esse template nasceu, eu vou vir aqui, ó, eu tenho algumas visões já criadas para vocês. Vou vir nessa visão tudo das metas e vou vir na visão tudo das ações também, tá? Então, deixa eu só... Aqui, pronto, agora tá ok. Deixa eu só mostrar para vocês primeiro as metas, tá? Eu botei duas metas aqui. Então, atualizar o meu Death Note e me tornar um mestre Pokémon. Botei a data, né? O prazo, que aqui é só para a sua organização mesmo. Ele não interfere nos nossos cálculos, não. Então, para a sua organização está aqui o prazo. Você tem as ações que são associadas. Isso aqui eu já contei para vocês em outros vídeos, tá? Vai lá na playlist de Notion e vê que tem vários vídeos sobre Notion. E aqui, ó, nessa parte de ações, eu coloco quais são as ações associadas com essa meta daqui, né? Então, aqui eu tenho a ação 1, ação 3, ação 4, 6 e 7. E aí, as demais são da meta 2 aqui. Aí, o que é que ele faz? Baseado nessa relação aqui, ele pega qual é o total de ações que eu tenho para cada uma desses objetivos. No caso aqui, ó, se você contar, você tem 1, 2, 3, 4, 5. E ele está aqui pegando, ó, realmente você tem 5 ações associadas com essa primeira meta aqui. E com essa outra daqui, você tem 2. Se eu vir aqui, ó, ele tem 2. Então, ele está pegando o total. E o feito, aí para mostrar o feito, a gente vai voltar aqui, ó, na ação. Tá vendo que tem esses aqui, ó? Tem 3 caixinhas marcadas. Tem 2 caixinhas marcadas da meta 1 e tem 1 caixinha... Não, 1 caixinha marcada da meta 1 e 2 caixinhas marcadas da meta 2, que são essas aqui, né? A meta 1 é a da atualização e a meta 2 é de se tornar o mestre de Pokémon. E aí, ó, ele mostrou justamente aqui, ó, da atualização tem uma... Uma meta marcada, uma feita, né? Que está marcada aqui. E aí, ó, se eu desmarcar, virou 0. Virou 1, virou 0, tá? Então, eu vou marcando aqui. Quando eu fizer qualquer atividade, eu já marco ela aqui. E a mesma coisa para a meta 2 aqui, de se tornar o mestre Pokémon. Tem duas marcadas, que são as únicas duas da meta. Por isso que ele está a 100%. Ó, ele calcula aqui, ó. Então, da meta 1 a gente cumpriu 20%, que foi uma... Uma atividade feita de um total de 5 e de se tornar o mestre Pokémon a gente cumpriu 100%, que é duas tarefas feitas de um total de duas. E aí, ó, ele calcula a barra de progresso do mesmo jeito que eu mostrei para vocês no vídeo anterior de como calcular o progresso. E aqui tem a mesma equaçãozinha. E, automaticamente, ele também determina aqui, ó, com outra equação, se a meta está finalizada ou não. No caso dessa aqui, ó, 100% está finalizada, tá? E aí, é basicamente isso, essa. E aí, eu criei a visualização de metas em lista. E aí, você pode vir aqui de lista, que é mais simplesinha, né? Só vai mostrar a meta, a data e se está finalizado ou não, baseado nos cálculos aqui. E tem a que eu mais gosto, que é a galeria, que vai mostrar, né, a sua meta aqui e a barrinha de progresso, tá? E eu já deixei esse filtro aqui para você poder vir aqui e deixar marcada só... Ops! Só as metas que ainda estão em aberto. Aí, se você botar aqui, ó, finalizado unchecked, né? Ou seja, não marcado, ele vai pegar só aquelas metas que estão abertas. As que já finalizaram, ele vai esconder aqui de você, tá? Eu vou deixar assim só para deixar o dashboard prontinho aqui, vocês conseguem explorar tudo certinho. E aí, mesmo que ele esteja desmarcado, né, marcado aqui para eliminar as que já estão completas, você pode sempre vir aqui na tudo ou nas metas e sair dando uma olhada. E cada uma dessas visualizações, ela já tem, ó, o filtrozinho aqui habilitado, você pode habilitar outros se você quiser, outros filtros diferentes, tá? E aqui na ações, basicamente é a caixinha de marcação, que aí quando você for fazendo uma tarefa, você vai marcando aqui, ó, por exemplo, eu acabei de marcar a ação 4, ficou aqui agora 40% completo. Você vai marcando aqui conforme você for fazendo, tem o nome da ação, e aqui você vai botar os nomes das suas tarefas, a data com a qual você tem que fazer ela, e a qual meta ela pertence, tá? Então, isso aqui é basicamente a tabelinha de ações. Eu fiz também uma de projetos, então você pode ver aqui, ó, você pode filtrar para o projeto, no caso aqui eu botei só um, se eu tirar ele vai mostrar as ações de todos os projetos, mas eu vou botar aqui, ó, só um mesmo para vocês verem como é que fica, você pode ir trocando aqui, e você pode eliminar também, ó, as que já foram feitas, e aí fica só a visualização das que ainda não foram feitas. Por enquanto eu vou deixar assim, vocês brincam aqui com os filtros do jeito que quiserem. E também tem a visualização aqui de lista, que é a que eu acho mais simples, mais legal, que é só você ir marcando conforme for fazendo essa atividade, ó, que já mostrou 60%. Tá? Então, é somente isso, esse dashboard, você pode mexer aqui nos filtros, eu coloquei aqui, ó, também um arranjo pela data, né, para botar logo a tarefa que eu tenho que fazer primeiro, a próxima, baseado em ordem de data. É só isso, o template, e aqui, ó, nesse meta template, se aparecer esse nome meta template, é porque é um templatezinho de... da página de metas, então tem aqui para você descrever sua meta, você pode botar informações aqui dentro e fazer um brainstorming. Por exemplo, deixa eu voltar aqui no nosso... OpDash. Se eu abrir aqui, ó, qualquer uma das minhas metas, vou abrir essa daqui, ele vai me mostrar justamente aqui, ó, o template, porque eu coloquei aqui aquele template. E esse template, já expliquei para vocês em outros vídeos, ó, se eu pôr o exemplo dela estar aqui, ele me aparece a opção, eu posso deixar a página em branco, ou eu posso usar um template que já existe. Aqui já existe um template, só que aí ele tirou o meu... Meus iconezinhos, vou voltar com ele. Então, o template é justamente esse, você pode fazer uma descrição aqui e um brainstorm... brainstorming do seu objetivo, tá? Bem simples, tá? Porque eu só queria botar esse template aqui para quem quer do... Quem quer esse formatinho aqui com a barra de progresso. O que eu recomendo é... Nos meus templates, e vai ter link aqui embaixo também para download gratuito, tem o Smart Dash, que é o meu template para planejamento de objetivo. E aí, esse template eu acho bem legal, você pode vir aqui e... editar esse template aqui, ó, e botar aqui dentro o formato do meu Smart Dash, tá? Vai estar aqui embaixo também o link para você fazer download. E aí, toda vez que você criar uma meta, você já tem aquele meu template completo com como criar objetivos inteligentes, tá? Era esse template que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero que vocês curtam. Se vocês curtiram aqui as metas desse template, comenta aí embaixo. E compartilha esse vídeo com quem vocês acharem que pode se beneficiar dele. E dá uma curtida mesmo, porque ajuda muito aqui no vídeo. Se vocês curtirem, eu continuar fazendo esses templates para vocês, tá? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenham-se criativos.